Os discípulos ficaram impressionados com o templo. Esse templo já não era o primeiro templo, idealizado e preparado por Davi, construído por seu filho Salomão, aproximadamente mil antes de Cristo. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e reconstruído por Zorobabel, com 50 mil homens que voltaram pelo decreto do rei Ciro, rei da Pérsia. Eles reconstruíram o templo, mas não conseguiram povoar Jerusalém porque os muros haviam sido derrubados quando o povo foi levado para a Babilônia. A cidade não estava habitável. Os que voltaram naquela época não conseguiram povoar Jerusalém e a cidade ficou em desolação. Algumas dezenas de anos mais tarde, o Senhor enviou Esdras pela permissão no sétimo ano do rei Artaxerxes I. Ele restaurou os serviços, entendimento da lei e a condição espiritual do povo que ficou animado. Contudo, a cidade ainda estava desolada, com os muros ainda destruídos. Logo depois, Deus suscitou Neemias no ano 20 de Artaxerxes I. Neemias voltou a Jerusalém para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Este é o segundo templo. Também este foi destruído por Pompeu, já no Império Romano. Mais tarde, Herodes, que era um rei que gostava muito de construções. Ele apreciava as construções romanas, que eram muito grandes. Ele fez um grande templo, que maravilhou os discípulos. Era um templo de pedras cor creme, muito bonito e maior que aquele feito por Zorobabel. Jesus, contudo, não se animou com aquele templo e disse que não restaria pedra sobre pedra dele. O general Tito, em 70 d.C., destruiu novamente, restando dele apenas o muro, que hoje é o muro das lamentações. A vinda do Senhor tem a ver com o templo que será construído. O engano que o Senhor Jesus falou em Mateus 24 se refere principalmente aos judeus, mas temos ali muitas indicações do final dos tempos. Estamos presenciando há um bom tempo essas coisas. A perseguição ali referida refere-se principalmente aos judeus. Mas o versículo 14 é para todos nós. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então, virá o fim. O Evangelho do Reino trará o reino, ou seja, a autoridade do rei. E vemos que hoje, através da internet, o Evangelho já está chegando a todo o mundo. O rei do reino dos céus é Jesus Cristo. Quanto mais pregamos o Evangelho do reino, mais levamos a autoridade de Cristo para os lares. Quando o mundo foi usurpado por Satanás, o caos, corrupção e confusão entrou no mundo. Mas onde chegar o Evangelho do reino, a ordem será restabelecida. Somos os responsáveis por levar ordem, justiça, paz e alegria nos lares, cidades, estados e até países onde nós vamos. Isso é feito pelo Evangelho do reino. Temos nesse capítulo 24 de Mateus a referência à vinda do Senhor como um relâmpago. Isso se refere à vinda pública do Senhor. Essa vinda é para os judeus e para as nações. No final da grande tribulação, acontecerá uma calamidade sobrenatural com o abalo dos luseiros celestiais. O povo de Israel será reunido na Terra Santa naquele momento. Do versículo 32 em diante de Mateus 24, é uma palavra para a igreja. A figueira é símbolo da nação de Israel, que foi perdido por muitos séculos e foi restaurada em 1948. Desde aquele momento, estamos muito próximos da volta do Senhor. Veja o quão perto estamos neste momento, em 2024. Para as nações, a vinda do Senhor será como um relâmpago. Mas para a igreja, o Senhor fala de uma vinda secreta, que é um momento antes da grande tribulação. Antes disso, há um período de preparação do filho varão. Se você quer participar da vinda secreta do Senhor, você não pode viver como os demais hoje. O homem vive hoje na rotina imposta por esse mundo, que jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás, o adversário de Deus e caluniador e acusador de nossos irmãos. Satanás sistematizou esse mundo para manter as nações entorpecidas. Temos de estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, melhorar de vida, ter estabilidade financeira, casar, dar-nos em casamento. Tudo isso nos entorpece. Isso é como colocar rãs em uma panela com água fria, que é aquecida pouco a pouco, cozinhando-as sem que percebam. As pessoas, na época de Noé, estavam como aquelas rãs. O Senhor está vindo. Não fique desapercebido. Muitos falam. Há quanto tempo dizem que Jesus está vindo. Desde os tempos dos meus avós, isso é tudo mentira. Há cada ano ouço isso e nada acontece. Eles esquecem que nos dias de Noé também falavam isso. Ele está louco. Ouço isso há anos. Porém, aconteceu. A palavra de Deus sempre é cumprida. Deus não mente, não se engane. Um será tomado e outro será deixado. Não devemos parar de trabalhar porque a vinda do Senhor está próxima. Você continuará trabalhando, mas viverá vigilante, apercebido. Devemos pregar o Evangelho do Reino. Viver para a expansão do Reino de Deus e ao mesmo tempo vigilantes porque o Senhor virá. Você deve saber as coisas que virão. Apocalipse foi dado a nós para que soubéssemos o que virá acontecer. E pelos sinais podemos ver que está próximo. Se o Senhor vier daqui há dez anos, você e eu estaremos prontos? É muito pouco tempo para se preparar. Porém, temos de nos organizar em nossa vida com estudos, trabalho e tudo mais. Mas precisamos estar vigilantes com a vinda do Senhor. É nesse contexto que a palavra sobre os servos fiéis e prudentes é dita. O que é viver vigilante? Não é isolar-me em minha casa. Nossa tarefa para vigiar é cuidar dos outros, porque somos pastores de ovelhas. Os que irão reinar pastorearão o povo de Deus. Davi é o símbolo do Reino de Deus. Ele foi deixado de lado por seu pai quando Samuel veio ungir o novo rei. Mal sabia ele que Deus tem o espírito de pastorear rebanhos. Quando recebemos esses rebanhos, devemos ser fiéis em cuidar. Davi não tinha capacidade de vencer o leão ou o urso, mas ele confiava no Senhor, sabendo que se o Senhor lhe havia confiado aquelas ovelhas, ele o livraria daquele ataque. Você precisa ser fiel ao pouco que o Senhor confiou a você. Você precisa ter grandes experiências nas pequenas coisas que o Senhor lhe confiou. Seja alimentando com a palavra fundamental e profética, seja orando pelas pessoas, seja cuidando delas. Devemos aprender a cuidar das pessoas. Em Apocalipse 12, 5, fala de encabeçar nesse versículo, significa pastorear. Exercer autoridade para Deus é apacentar, pastorear. Quando as coisas são colocadas em ordem, o povo de Deus tem alimento, descanso e direção certa. Durante três anos e meio, 1260 dias, os filhos de Deus que não forem vencedores ficarão no deserto, que muito provavelmente será no continente sul-americano e será sustentado por Deus. Os vencedores, aqueles que vivem a verdade do Evangelho, atenderão a convocação de Deus em Salmos 110, versículos 2 e 3, onde é dito que o povo de Deus se apresentará generosamente para sair às ruas e pregar o Evangelho. Ali também fala que os nossos inimigos serão colocados debaixo dos pés da igreja. Ao ver que os inimigos de Deus serão postos debaixo dos pés de Cristo, nos apresentamos generosamente. As gotas do orvalho representam as bênçãos de Deus. Essas riquezas do céu são o exército de jovens santos que se levantará. O Senhor está convocando esse exército que lutará como o filho varão pelo estabelecimento do reino de Deus na terra. Quando nossa peleja ocorrer na terra, dar-se-á o parto do filho varão. Por isso, Satanás quer devorar o filho varão. Devemos ter esse espírito de guerra para defender a igreja e a obra de Deus. Nesse momento, antes da grande tribulação, Deus colherá os vencedores para si. Compõe-se dos vencedores de todas as eras. Assim como vemos em Apocalipse capítulos 2 e 3, vemos os vencedores em todas as igrejas. Os vencedores vivos farão parte dos que serão arrebatados. Um acontecimento provocará esse arrebatamento. Estamos lutando hoje para que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo para que o arrebatamento da igreja aconteça. As primícias serão arrebatadas para Deus. É que as primícias representam os vencedores no aspecto do amadurecimento de vida, aqueles que se entregaram totalmente à vontade de Deus. Deus nos transfigurará, nos dando outro corpo, um corpo de incorrupção necessário para o que experimentaremos após a sua vinda. Os que não fizerem parte dos escolhidos no arrebatamento ficarão na grande tribulação e sofrerão muito com o governo do anticristo. Nos ares, Cristo estabelecerá o seu tribunal e ali ele avaliará o que fizemos em vida. Não pense que não haverá juízo. Esse é o juízo para os crentes, o povo de Deus. Veja o que diz 2 Coríntios 5,10. Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? Os vencedores durante a grande tribulação venceram a besta e o falso profeta. Eles sofrerão muito e serão perseguidos durante a grande tribulação, porque não poderão comprar ou vender por não terem a marca da besta em si. No final da grande tribulação, no tribunal de Cristo, eles serão vencedores. Tudo será cumprido até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Cristo precisa reinar e para que ele reine, seus inimigos precisam estar por estrado dos seus pés. Ao morrer por nós para realizar a eterna redenção por nós, Deus o ressuscitou. Vimos no livro de Hebreus que, nesse momento, Deus o fez sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e o assentou à destra de Deus, de onde aguarda que os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Jesus já está servindo como sacerdote no verdadeiro tabernáculo? Deus precisa, através da igreja e na direção do Espírito, realizar esse trabalho de colocar os inimigos de Cristo por estrado de seus pés. Deus tem uma tarefa grande por terminar em relação às nações. Ele precisa concluir esse trabalho pela igreja. Nós podemos cooperar com isso. A construção do trono de Salomão tem um detalhe interessante. Ele tinha um torno de marfim coberto de ouro puro. Seis degraus e um estrado faziam parte do trono. O rei se assenta em um trono que está sempre em um lugar mais elevado que os outros. O trono está acima pelos degraus. O último patamar desses degraus é um estrado, que serve para o descanso dos pés. Alguns tronos na antiguidade tinham a imagem dos seus inimigos no estrado para que ele pisasse sobre eles. Enquanto os inimigos não forem derrotados, o rei não descansa e seus pés estão sem estrado. Nosso grande rei, Jesus Cristo, está sem descanso. Ele está à destra do trono da majestade, mas ainda não tem descanso. Enquanto os inimigos estão aí, ele não tem descanso. Precisamos nos alistar para o exército de Deus. Convém que ele reine. Você precisa entender e perceber a urgência. Deus precisa colocar os seus inimigos debaixo dos pés de Cristo. O primeiro chefe de governo em Israel, após o restabelecimento de seu estado, escreveu três pontos principais ao traçar as diretrizes da nova nação, que estava surgindo em 1948. Eles não podiam se dar ao luxo de ter um grande efetivo militar. Todo o povo precisará receber um treinamento militar, mas precisará ser um povo produtivo. A nação de Israel foi fundada com essa diretriz. Todos devem trabalhar e também defender. Na época de Neemias, houve muita luta e dificuldade. Os adversários foram povos trazidos pelo rei da Assíria para povoar Samaria, após levar o povo de Israel cativo. Esses povos lutavam contra a reconstrução de Jerusalém. Neemias teve de fazer com o que o povo trabalhasse e lutasse. Em uma mão seguravam a ferramenta de trabalho e na outra a espada. Precisamos lutar hoje desta forma. O mundo está se acabando. Lute para estar no reino de Cristo. Busque o reino que não tem fim e é eterno.